Como é que é pessoal daqui a preguiça bem-vindos a mais um episódio de Vamos Jogar Adventure Capitalist. Vamos ver quanto é que fizemos esta vez. A começar na terra como sempre e vamos diretos para a lua. Vamos meter tudo em múltiplos de 100 que acho que já dá Receber estes extras. Todas gatitas. Quando eu recebo extra e a barrinha fica cheia não diminui. Após acione ao máximo. A partir dali já não há mais categorias para se receber bónus. E os apres estão todos. Tanto de dinheiro como de anjos. Mas faltam estes bónus. Múltiplos de 100. Este também já está. Aqui os clones que já estão. Aqui os lobis homens que já estão. Aqui vocês também. Porquê queijo também. Porquê queijo também. Faltam as botas. E os bares de oxigênio. Aqui vocês são 3¹. Eu vou comprar mais. Não dou menos dinheiro. Lá. Ah, dá, dá. 3, 2, 3. Vou tentar meter isto em números engraçados. Não deu. Não deu para meter todos. Ah, quase. Acho que só falta mais ex. Ei, estava ali. Apareceu ali. 5,720. Ah, não. Estou ainda a lembrar. Ainda faltam 120. Gostava de meter os clones em 8,8. Mas pronto. É assim, foi este mais um episódio. Vamos jogar Adventure Capitalist. Lembrem-se. Faça um vídeo. Eu tenho tempo para fazer amanhã.